Bom dia, boa tarde, boa noite galera Tudo bem com vocês? Olha lá galera, vamos fazendo aqui A caminhonete do nosso amigo Caetano A do Rio de Janeiro Paraty Nosso amigo Vitão, da Ingen Diesel Alô moçada? Beleza galera? Vai reprogramar a caminhonete Do nosso amigo aqui, olha Olha lá como que faz, quem não conhece aí Depois nós colocamos aqui a descrição Do vídeo, o telefone do Vitão Depois vocês entram em contrato Comigo, com ele aí, que eles Capricham, olha lá como que faz Ninguém sabe, olha lá, vamos lá Quer passar alguma informação aí Pode passar aí Ah moçada, quem tiver qualquer dúvida pode chamar a gente No link aí abaixo Pelo número abaixo E a gente vai estar sanando todas as dúvidas Aí de vocês, não tem erro Reprogramaçãozinha feita da maneira Correta, pra trazer Um máximo de desempenho Pensando na durabilidade E economia também, né? Economia de diesel Muda também Hoje no preço que tá, é vida Tem necessidade de desmontar o carro inteiro Aqui é só a ponta Aqui é só fazer muita coisa Aqui a gente tá mexendo bastante coisa na caminhoneta Aqui você tá olhando se é em porta Tá ajustando o porto Tá ajustando o painel Não é assim não É só plugar lá Olha o plug aqui, vê? Aqui ó, na tomada de diagnóstico Olha lá É serviço, não precisa mexer nada isso aqui Só tira a capinha que tem de proteção aqui, tá vendo? Exatamente Ele pluga lá, né? Olha lá É o aparelho dele que transmite E o norte E aqui ó Olha lá O softwarezinho Olha lá Ó vai, faz o passo a passo aí Já, já, então não pega Tá fazendo serviço É O bom é que aqui não tem barulho, né galera? Ô Du, você lembra da placa dela? Placa? É E tá fazendo bastante serviço nela Tá fazendo pra passar, pra passar Aqui não é... No mato, né? Tá fazendo a suspensão dela Colocou os cálculos Tá fazendo a caminhoneta inteira Nos vídeos pra vocês verem aí Tem bastante coisa Eu vou publicar tudo separado Colocou o freio e motor Não sei se vai dar pra ver daqui Deixa eu mostrar do lado Ó, fazendo tudo a visão dela Tudo retentor Tudo original Ford, ó Servicinho de primeira, hein galera? Óleo Puxinha Aí tá o Camel aqui de Pederneiros também Aqui Nosso amigo O João Pedro Também tem uma 250 Seis caneca Ó, seis caneca E aqui eu vou mostrar Vocês aqui Onde está O freio motor Olha que tá o freio motor Mas vocês vê no vídeo depois Lá dentro do difusor E a revisão daqui Vamos voltar lá no Vitor O motorzão aqui é show O cara sabe o que faz Não é o João da esquina não Não vamos colocar o computador De vocês aí Tentar fazer Que não é assim não Não costuma dar bom não É, não faz não O motorzão aqui Não aguenta Baneado não, hein Fazer como um profissional E ele eu garanto Confio Pode Pode fazer Dá uma olhadinha na churrasqueira Pra nós Faz favor Vê lá Dá uma olhadinha Faz favor Vai tá queimando uma carninha Aqui o pessoal tá aqui E a gente tá revisando a caminhonete Demora mais ou menos quanto Vitor Pra mexer Se o cara quiser fazer A gente conversa aí na faixa de duas horas Tá Pra ter uma sobrinha de tempo Poder fazer um teste na caminhonete Então é rapidão É coisa rápida Isso aí já com os testes É o que normalmente demora Pode ser que venha demorar mais Mas normalmente aí é nessa base É o que manda a internet deve ser Porque eu transmiti né A internet manda um pouco E o pessoal lá da matriz A situação que tá Você tá recebendo muitos mapas Entendi E cada mapa é analisado separadamente Ah Entendi Tudo feito um a um E não Como algumas outras empresas por aí fazem Que é Simplesmente pegar um arquivo qualquer E inserir no carro Entendi Cuidado hein galera Aqui eu garanto Onde é Caetano Vai sair a bicha voando? Graças a Deus Então tá bom Agora vai hein João Agora vai E aí como é que tá Pegando fogo? Tá pegando fogo Já já E achou as que? Já tá queimando lá? Já tá pegando fogo Jogaram carne em cima ou não? Ainda não Meus ajudantes vazaram tudo Caetano Não é ajudando sua bondade Mas joga umas carnes lá em cima Tá fazendo braseira Tá fazendo braseira? Já tá Senão não quis não vai comer Já tá tarde já Já tá lá Já tá lá? Ah então tá bom Eu achei que ele ia ter demorado mais É Caetano Tem hora que dá errado Mas tem hora que a pruma E vai tudo embora Agora tá tudo errado Não é Não adianta Ainda bem que você é tranquilo Já pensou? Se você fosse desesperado, nervoso Você tá arroscado Pior que tava mesmo Não é? Agora aqui é só deixar trabalhar E aí Olha lá Procedimento de leitura aí Olha lá Só pra situar vocês pessoal Aqui a gente tá fazendo um backup Do que tem no mapa da caminhonete Tá? Pra No caso aí de caminhonetes já Com remap Já com algum trabalho A gente pega esse backup E faz uma análise E em cima disso a gente consegue Desenvolver algo E no caso aí de caminhonetes originais É feita a conferência do mapa Pra ver se tá tudo aí de acordo Com o que tem que tá originalmente E aí sim a gente vem Com os nossos novos parâmetros Aí uma pergunta Acho que bastante gente Vai perguntar isso aí Tem exemplo Um, dois mais fortes Mais fracos Como que funciona? A gente trabalha Na situação aqui da 250 Com dois mapas Um mapa aí na faixa Dos 60 cavalos E 12 quilos de torque E um segundo mapa aí na faixa De 100 a 110 cavalos E 20 quilos de torque Tá? O nosso amigo aqui Nós vamos fazer esse segundo mapa Ixi E além disso Existe a possibilidade De desenvolver alguma coisa Entre esses mapas aí Pra poder atender aí O uso específico de cada um Entendi Então, ah, quero uma caminhonete Um pouquinho mais forte Pra fazer ultrapassar A gente pode trabalhar isso aí Pra manter Só o que o cliente quer E às vezes não passar tanto da potência Entendi Às vezes acontece O pessoal que tem filho na idade Já que quer dirigir e tal Fica meio meia cão, né? Mas não, eu quero que mexa só ali dentro do verde Sempre tem E a gente consegue fazer esse trabalho aí Pra poder atender O pessoal Entendi Aí galera Vamos passar as informações Acompanha aí É bem prático Então, essa aqui você tá puxando Tudo original da caminhonete O que tem? Original O que tem na caminhonete hoje Fazendo um backup do que tem nela Entendi E a minha? Quem sabe sai hoje, né? Vamos ver Vamos ver A gente tem embreagem aí 37,300 cavalos Ah, a minha esse dia deu pau Deu pau Deu pau não Fui subir numa rampa Sabe aquela rampa do alinhamento? Aí ela calçou Fui subir e não subiu Aí eu voltei Aí eu fui subir e calçou a roda Engatei primeiro Foi sair Patinou a brecha Patinou, fedeu, parei Desci, esperei dar uma esfriada E subi no embalo Provavelmente em novembro A gente já vai trocar A embreagem dessa também É nova Vai trocar no passagens Tá do menos de um ano Tá filmando aí, Adil? Tô A gente vai fazer o O serviço que tinha um vazamento E pra quem tá pegando embreagem agora Tanto o pessoal que tá assistindo Quanto pra você Tomar cuidado com algumas embreagens da Lu O pessoal tá reclamando bastante Nas falsificadas É Então é bom ficar esperto com isso aí Hoje em dia tá difícil de ver Caixinha, né? Uma coisa eu digo Embreagem e look falsificada Com remap É É o primeiro pesada Já era A caminete fica muito forte mesmo É A minha A minha Você recomenda? A look Mais a original Às vezes Comprar na Ford Que o pessoal Atende muito bem Consegui Dar uma procurada aí Que É A chave é só a original É Os donos da 250 Vai virar garampeiro Tem que sair caçando Já estamos virando Umas pecinhas que nós pegamos aí Desde quinta-feira Hoje é Hoje é quinta Uma semana esperando umas peças, né? Sim Olha galera Não tá fácil deixar a peça não Desde terça-feira da semana passada É Ah, sim Isso que é um carro bem comum, né? É algo de outro mundo, né? É Logo, logo Nossa Deus do livre, hein, Camel É, Camel Dá um oi, Camel Manda um abraço pro Marcão Pro Bruno Dedão Pessoal do M&M Do M&M? Manda um abraço pro pessoal do M&M Esse Camel É a roda Chega discórdia Chega discórdia Perfeito Tá no Tá no Grito ainda Tá rodando Deixa rodando Agora só O pessoal acompanha passo O pessoal acompanha passo a passo Aí, ó Dá um Foca lá Aí pessoal Leitura Foi completada da maneira correta Então os dados que a gente precisava Foram extraídos, né? E tá tudo de acordo Agora Esse arquivo que foi lido da caminhonete Vai pra nossa matriz Pra ser desenvolvido o mapa E logo, logo a gente tá recebendo ele Agora é só aguardar, né Victor? Só aguardar Enviar por e-mail e aguardar Beleza Então galera Compartilha aí o vídeo com nós Se inscreve no canal Curte aí Manda pra todos os seus amigos aí Pra ter informação Pra passar pra todo mundo informação Os contatos do Victor Eu vou colocar aqui no comentário Aqui embaixo Eu vou mandar uns links Enfim Vocês dão uma olhadinha aí embaixo aí Que vai ter todas as informações E entre em contato com ele E se você não conseguir Pode entrar em contato comigo Eu tenho uma linha direta com ele E a gente passa direto Beleza galera? Valeu Fui